A paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar uma mensagem para que todos venham a refletir que se encontrem em Salmos 48, o Cântico de Sião. Grande é o Senhor e mãe digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso, elevado, alegria de toda a terra, é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de mulher de parto. Do quebras as naus de Tarsis, com o vento oriental. Como o ouvimos, assim o vimos, na cidade do Senhor do Exército, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramos-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu tempo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor até os fins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se, ó monte de Sião. Alegre-se, as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Odeia Sião e cercai. Contai as suas torres. Marcai bem os seus antemuros. Considerai os seus palácios, para que o contes a geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Tenha um ótimo dia. Fique na paz de Jesus Cristo. Amém?